Assim como as crianças, os adultos também devem manter a caderneta de vacinação em dia. O Programa Nacional de Imunizações do Governo Federal oferece uma série de vacinas. Para este ano, estão previstas no calendário nacional mais três vacinas para os adultos. A contra o HPV, hepatite A e também uma para gestantes, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. A aposentada Ângela veio hoje ao posto de saúde tomar o reforço da vacina contra hepatite B. A caderneta da aposentada está sempre em dia. Eu acho muito importante a gente estar com a saúde sempre em dia. Não só as vacinas, como os check-ups, tudo mais. Já a dona Aurora veio hoje ao posto trazer o neto, o pequeno Exac de três meses, para tomar a vacina tríplice. Quanto a difteria, tétano e coqueluche. A vacina tem um potencial muito grande de zelar pela criança e não deixá-lo adoecer, porque é uma época muito difícil para as crianças. E tudo que você faz com a vacina é simplesmente boa proteção para a criança. Em 40 anos, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde desenvolveu um dos melhores e mais complexos sistemas de vacinação do mundo. Na Organização Pan-Americana da Saúde, o programa é citado como referência mundial. O programa começou pequeno, oferecendo apenas quatro vacinas para as crianças menores de um ano. Hoje é um programa que nós falamos que é de vacinação da família, englobando vacinas para as crianças, adolescentes, adultos e idosos. Portanto, hoje nós temos 43 imunobiológicos oferecidos nessa rede, sendo que 14 são vacinas. Para este ano, o Ministério da Saúde prevê a oferta de mais três vacinas no calendário nacional. HPV, hepatite A e vacina para gestantes, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece 25 tipos de vacinas e cerca de 90% delas são produzidas aqui no Brasil.